Avança direitinho Luiz é doce Avança direitinho Avança com jeitinho Avança bonitinho Luiz é doce Não caio em fake news Nem gosto de lambança Vou só com a minha turma Nossa cidade avança Avança, avança E a cidade avança Um, dois, é doce Avança, avança E a cidade avança Um, dois, é doce Luiz 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 é doce Obrigado.